Você já parou para pensar a importância de uma vitrine numa loja? Ela não é simplesmente um acessório dentro de um projeto de arquitetura. De acordo com pesquisa divulgada pela Popai Brasil, a visão é responsável por 83% das decisões de compra do consumidor. É ela que atrai e impulsiona o consumidor para a compra. Vitrines coloridas e cheias de objetos. Promoções por todos os lados. Vale tudo para atrair a atenção do consumidor. Vale também a oportunidade para deixar a sua loja mais atraente. Mas até que ponto isso influencia na hora da venda? Com certeza, porque o primeiro impacto do cliente, quando ele entra na loja, se ele já vem com a intenção de entrar, beleza, mas às vezes a pessoa está fazendo uma caminhada e tal, e olha algo na vitrine que faz com que ela tenha vontade de entrar, de conhecer, chegar mais perto daquela peça para ver mais detalhes. Então, a vitrine é bem importante, sim, para a venda. O que uma vitrine influencia quando um cliente entra aqui na sua loja? Geralmente, ele olha a vitrine, ele entra e pergunta. Vocês que fazem esse primeiro contato com o cliente, a vitrine realmente influencia na hora da venda? Muito. Dá para se dizer 100%. O cliente que olha na sua vitrine entra na loja e compra. Laura, quando você chega na loja, a vitrine te chama a atenção? Chama muito. Chama muito a atenção. Aí eu olho, às vezes eu não compro no dia, depois eu volto, ou às vezes eu já venho direto para comprar. Chama a atenção. Eu olhei uma camisa da gangue na vitrine ali, bem bonita a camisa, entrei para olhar. Não conhecia lá, vi aqui. A vitrine chamou a tua atenção para você ver o produto? Isso mesmo. Despertar o interesse do cliente é uma estratégia que geralmente dá certo. Estimular a curiosidade pode ser outra saída. Mas e quando o cliente diz, está caro? A gente explica para o cliente o custo-benefício daquela peça, porque ela tem aquele preço da durabilidade, ou no caso dos aromas, da fixação, da qualidade da essência. A gente sempre mostra para ele a qualidade do produto que o preço justifica. Vitrines funcionam como uma ação de marketing expositiva. Ela não é importante, é vital. E naturalmente podemos identificar que existem diversas formas de se criar uma vitrine, desde uma mais elaborada a uma mais simples. Mas a visível parte frontal de uma loja é sempre um ótimo cartão de visitas. Primeiro a gente sempre expõe os produtos de acordo com a diferenciação do produto. A gente sempre, aqui a Eureka é mais exclusividade, a gente trabalha com exclusividade. Então a gente gosta, a gente valoriza muito da prioridade de produtos diferentes e que não tem em outras lojas. A disposição dos objetos, a gente procura colocar as coisas agrupadas por estilo, por cor. Tudo tem preço, é tudo bem acessível, não tem nada que o cliente precise me pedir. Ah, posso dar uma olhadinha em tal coisa, porque está tudo exposto de uma forma que ele tenha acesso direto, inclusive com a etiqueta com o preço. O ambiente de uma loja pode facilitar no processo da venda. Isso é tão verdade que existem empresas que apostam no chamado marketing sensorial. Elas desenvolvem aromas que preenchem o ambiente, tornando a venda muito mais aconchegante e agradável. O ponto de vendas tornou-se um espaço de experiências, onde a compra vira uma consequência do resultado obtido, através da experimentação de tudo o que está disponível nesse espaço. Exatamente nessa hora, as estratégias do marketing sensorial devem aparecer, entendendo que tudo faz parte do processo de envolvimento junto aos consumidores. Ah, com certeza, a gente sempre... O nosso principal objetivo é que o cliente saia daqui satisfeito e feliz. O nosso principal objetivo é que o cliente saia daqui, a gente sempre poderá ter de duasختheres da Darede gradual. O nosso principal objetivo é que o cliente saia daqui, a gente sempre consome Ian respondendo que o cliente saia daqui e, A gente sempre quer ver o cliente, A gente sempre quer ver o cliente Venez giorno, enfim, a gente sempre quer ver o cliente, a gente sempre quer ver o cliente, viceversa Undição Paul especialista que o cliente á hora deropriar a unidadeologia de alguma coisa, e se relaxa daqui, ele, você�� интерес user a cidade e Bashar O que é isso?